Seis comidas que provavelmente você não faz ideia que nasceram no Brasil. Goiás Deus, notícias, sem mais delongas. Vamos lá, quando pensamos em comida típica brasileira, logo temos em mente pratos como a feijoada, o pão de queijo, a coxinha, a garajei e por aí vai. Porém, o segredo da culinária do nosso país se estende para muito além disso. Afinal, você sabia que existem pratos com cara de comida gringa, mas que foram criados no Brasil? Pensando nisso, nós fizemos uma lista com seis. Pratos ou comidas que parecem muito ter vindo de outro país, porém tem o DNA brasileiro em sua composição. Será que você consegue adivinhar algum dos itens da lista? Descubra agora. 1. Bife agrave parmegiana você provavelmente passou a sua vida inteira. Achando que o bife agrave parmegiana era uma invenção dos italianos. Entretanto, o nosso tradicional bife empanado coberto com molho de tomate e queijo nação em São Paulo. É ali que se remete à grave cidade de Parma. Provavelmente é uma referência grave. Parmegiana de melanzane ou parmegiana de berinjela. Essa sim muito tradicional na Itália e que troca o bife pelo legume. Portanto, se você planeja comer algo do tipo em uma viagem pela Europa, saiba que esse prato só poderá ser encontrado se você... Acabar cruzando com um restaurante brasileiro no exterior. Segundo, pão francês, o nome do pão, é francês, mas a receita é brasileira. Não agrave e doa. Ele também pode ser chamado de pão de sal, cassetinho ou carioquinha e por aí vai. Essa comida está presente no café da manhã dos brasileiros e por isso pode ser considerada uma receita tradicional de nosso país. Esse tipo de pão foi inspirado na balhete francesa e daí vem o nome. No passado, a elite brasileira viajava para o exterior no início do século XX e trazia o pão para que os padeiros daqui tentassem copiá-lo. Então o pão francês acabou surgindo. Três, palha italiana, assim como acontece com o pão francês e de italiano, a palha italiana só tem o nome. Afinal, o doce é feito com brigadeiro e esse, nós, podemos concordar. É uma comida criada e firmada em solo brasileiro. Acontece que a palha italiana foi inspirada no salaminho de chocolate, uma receita típica italiana preparada com biscoitos, chocolate e vinho tinto. Porém, a forma como ela confeccionada no Brasil só existe por aqui mesmo e ninguém pode tirar da gente. Se eles criaram, nós aprimoramos quatro. Porta holandesa continuando na sessão de doces. A torta holandesa é mais uma sobremesa com gosto brasileiro. Inclusive, essa é uma invenção bem recente. A receita surgiu em Cambinas, em 1991, pelas mãos de Silvia Maria, a dona de um café local. O objetivo era criar um modelo de pavé mais elaborado. Como ela havia trabalhado como governanta na Europa para uma família holandesa, Porta acabou sendo batizada como uma lembrança desses tempos. 5. Molho a grave bolonhesa. Essa é mais uma adaptação do jeitinho brasileiro. Se você citar o molho a grave bolonhesa na Itália, a reação não será muito positiva. Enquanto o molho tradicional italiano, é um rago feito com diferentes tipos de carne cozida que é temperada com vinho, entre outros ingredientes bem específicos. Aqui nós usamos a simples carne moída com molho de tomate. Misturamos com qualquer tipo de massa. Na Itália, principalmente, esse tipo de molho só aparece como acompanhamento do tagliatele. SES, Beirute além do nome, a única parte do Beirute que faz parte da cultura libanesa é o pão sírio. De resto, a receita é toda brasileira. Esse prato surgiu em São Paulo, na década de 1950, quando dois irmãos descendentes de libaneses decidiram abrir uma lanchonete. Quando notaram que faltava pão para finalizar a receita do tradicional bauru, acabaram se vendo dentro de um dilema. Foi assim que acabaram adotando o pão sírio. Batizaram o leixe de Beirute, o que agradou os consumidores. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal.